Bom dia, essa é uma, vou fazer uma devolutiva dos primeiros anos da aula 19, né, que é a diferença entre Gwenchu e Will, essa é uma devolutiva diferente, por que é diferente? Porque hoje não estão presentes os alunos, mas eu estou fazendo essa devolutiva para que esses alunos assistam e vejam, né, e qualquer dúvida que tiverem podem me comunicar, tá bom? Eu vou falar, vou só relembrar aqui qual é a diferença entre o Gwenchu e o Will, lembrando que os dois querem dizer futuro, só que o Gwenchu, ele é quando você tem certeza que algo irá acontecer nesse futuro, né, e o Will não, você decidiu na hora, você não tem certeza, você não tem uma previsão que isso irá acontecer, então essa é a diferença entre os dois. E aí eu vou colocar na lousa as respostas, depois eu tiro uma xerox, eu tiro foto, mando no grupo também das respostas, ok? E repito, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, ok? Então vamos lá, nós tínhamos aí a aula 19, né, devolutiva, nós tínhamos a primeira questão, eu não vou colocar o exercício inteiro, mas eu vou ler para vocês, nós tínhamos aí, ri, ri, a palavra watch, que é assistir music videos on MTV's afternoon, tá falando aí que ele vai assistir vídeos, né, de música da MTV essa tarde. Então ele está falando o que ele vai fazer, né, é uma certeza, então ele está indo assistir vídeos na MTV essa tarde. Se é uma certeza, eu sei que esse número um é isso, porque é isso, porque a gente está falando de ri, goi, chu, essa é a primeira. A dois, está falando, we, que é nós, vamos ao shopping center para ver nosso rapper favorito. Então ela está falando que, eles estão falando que eles vão no shopping, nós iremos ao shopping, então eles não decidiram na hora. Se eles não decidiram na hora, a gente usa o going to. como nós temos o pronome we, que é nós, ao invés de is, eu vou usar ar, tá? O is, o ar e o m, o verbo to be, vai depender de qual é o pronome da frase. Então vai ficar ar, going to, a três, a frase é, olha só, wait for me, espere por mim, eu irei com você. Então ele decidiu na hora, a pessoa está indo embora lá, e aí ele fala, espere por mim, eu irei com você. Então decidiu na hora, tá? Se decidiu na hora, a gente vai usar will, somente will, simples assim. A quatro, if you visit the shop malls, you will see rapper's influencer on tea style, já até falei. Ó, esse if já diz uma condição, é ser, então ele não tem certeza que você vai. Se ele já está falando ser e não tem certeza que vai, a gente já pode colocar e will, né? Ó, se você for visitar o Shopping Center, você verá os influencers rappers no estilo adolescente, teen. Então é will, não tem certeza, ok? A cinco. Eu prometo, I promise, I give you your favorite CD. Eu prometo que eu darei pra você o seu CD favorito. Eu prometo, eu não estou dando certeza, é uma promessa, né? A gente pode até aí falar dos políticos que prometem, prometem, é uma certeza que eles irão cumprir? Não é. Então se não é uma certeza, a gente usa o will. A seis. É, a I think, né, eu acho que ele ganhará o concurso. Então, ele irá ganhar o concurso. Então aqui já está falando já com certeza que ele irá ganhar o concurso. Então a seis é is going to. Por que o is aqui? Por causa do he, tá? Nós temos o he. E a sete. Você pode me emprestar seu novo videogame? Está pedindo emprestado. É uma certeza que a pessoa vai emprestar? Não, e é uma pergunta, esse will vai na frente da frase, tá? A oito. São dez questões. Ó, eles irão passar o final de semana com o Peter. Eles já estão, já é certeza já. Eles não estão falando que, ah, talvez eles irão passar o final de semana na casa de Peter, com o Peter. É certeza. Então a oito é, se são eles, are going to. Eles irão passar o final de semana com o Peter. A nove. Eu estou indo escutar alguma música essa tarde. Também é uma certeza, não é uma previsão. Ela está falando, a pessoa está falando. Eu estou indo escutar alguma música essa tarde. Então, como que é? Eu, lembra que eu falei para vocês, para prestar atenção no verbo to be? Vai ser, am going to. E a dez, a última questão do formulário dezenove. É, estará, será verão logo. Né? Ou estará quente logo. Então, não, não, não tem certeza disso. É uma previsão, ok? Então é o will. Por ser uma previsão, é o will. Então aqui é o formulário da aula dezenove, né? Só lembrando qual é a diferença entre os dois. O going to a gente usa quando a gente tem certeza que irá acontecer. E o will é uma previsão. A gente não tem certeza que irá acontecer, tá? Esse é o formulário da aula dezenove. Depois eu vou tirar uma foto daqui, eu mando para vocês. E repito, se tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da aula 20, também que é bem simples. Vamos falar da aula 20. A aula 20 será sobre... MUT e MEN. A tradução de MUCH. Muito. Muita. Many. Muitos. E muitas. Onde eu uso o quê? Para a MUT eu vou usar para coisas incontáveis. Como assim, professora? Já explico. Incontáveis. E o MEN para coisas... Contáveis. Vou colocar exemplos. Exemplo de MEN. There are many people here. There are many people here. Esse many, muitos. Há muitas pessoas aqui. As pessoas vocês conseguem contar? Uma, duas, três, quatro. Sim, conseguem. Então, eu uso MEN. Agora o MUCH. É para coisas que vocês não conseguem contar. Como, por exemplo... É... Eu preciso de muito açúcar no meu café. Eu gosto de café bem doce. Só que não. Então, esse MUT eu uso antes de coisas incontáveis. Por exemplo, o açúcar. Consegue pegar o açúcar e contar? Não. Então, a gente pode ver aqui o MUT para a areia, sandy, né? Para o próprio café, né? Coffee, salt, que é o sal. Então, são sempre antes de coisas que eu não posso contar, tá? Essa é a diferença entre os dois. O MEN eu uso antes de coisas que eu posso contar, né? Por exemplo, MEN e PEM. Algumas canetas. Canetas conseguem contar? Sim. Então, eu uso o MEN. E o MUT para coisas que eu não consigo contar. Então, só revendo aqui, né? Uma devolutiva rapidinho. Vocês não estão participando no momento, mas vocês irão assistir. Nós temos a devolutiva da aula 19. E falando sobre a aula 20 do próximo formulário, ok? Então, é isso, gente. Depois que assistirem, se tiverem alguma dúvida, esse vídeo será enviado no formulário da aula 20. Aí vocês me procurem, tá bom? Obrigada. Obrigada.